Em homenagem à Copa, eu vou fazer duas receitas russas hoje. Eu sempre quis explorar um pouco essa cozinha e eu acho que agora eu não podia perder a oportunidade de mostrar para vocês duas coisas. Uma sopa de beterraba incrível que se chama borscht ou borscht e também pirogue, que são uns pãezinhos recheados. Esse aqui é com recheio de ovo e repolho. Combinação explosiva, porém, fica uma delícia. Para essa receita, o bom é tu usares um bom caldo bovino. Mas, um bom caldo bovino demora. Então, eu vou pegar um atalho. Vou usar o sobuco, que tem carne, gordura, colágeno e o osso, que dá um super sabor. Mas, se tu for vegetariano, pode usar um caldinho de legumes bem tranquilo. Na panela de pressão, eu ponho a carne e 4 litros de água. Fecho e deixo que pegue pressão. Assim que a panela pegar pressão, eu deixo cozinhar por mais ou menos meia hora e 45 minutos. Isso vai depender de quão dura é a tua carne. Mas, a gente dá uma olhadinha depois de meia hora. Enquanto isso, eu vou preparando os outros ingredientes. Um bom borscht é com beterrabas, que eu vou descascar e eu posso ou ralar ou cortar em tirinhas. Corto 3 beterrabas em palitos. Duas cenouras pequenas também. Corto 4 batatas em cubinhos. E eu vou levar a uma tigela com água para não oxidar. Corto em tirinhas finas 1 quarto de repolho. Pico 2 cebolas. E 5 dentes de alho. Quando a carne estiver cozida, tiro a pressão da panela com uma colher. Assim, é bem mais rápido. Em uma frigideira, eu vou refogar com uma boa quantidade de óleo as cebolas. E eu adiciono a cenoura e o alho, deixando refogar por mais 5 minutinhos. Na mesma frigideira, eu vou refogar todas as beterrabas com um pouquinho mais de óleo. Depois que ela já tiver dado uma bela murchada, eu adiciono 200 gramas de massa de tomate, dando uma misturadinha. Reservo também. A carne já está bem cozidinha e o caldo super saboroso. Levo o caldo a uma panela e a carne eu vou desfiar. No caldo, eu adiciono a batata em cubos e uma pitada de sal. Agora é só levar todas as partes refogadas. Assim como a carninha já desfiada. E o louro para a panela. Tempero com pimenta. Eu deixo a sopa no fogo por mais uma meia hora em fogo baixo, para que todo mundo fique com bastante sabor e a sopa fique toda com a cor da beterraba. Enquanto isso, eu vou fazendo os pirogi, ou piroshki. Existem essas duas variações de pronúncia, que são esses pãezinhos com recheio. Para fazer a massa, eu começo fazendo a esponja. Em um potinho, eu vou fazer a esponja dessa massa. Eu levo uma colher de sopa de açúcar. É engraçado, quando eu estava na faculdade de letras, eu fiz um semestre e meio de russo. Eu aprendi algumas expressões, como Привет, que é Olá. Добрый день, que quer dizer Bom dia. O resto, eu não me lembro, mas tem uma expressão que super dá para usar hoje, que é LOSCA. Não é expressão, é uma palavra. LOSCA. LOSCA quer dizer colher. Então, é uma colher... É uma LOSCA de sopa de açúcar. Uma LOSCA de sopa de fermento biológico. E meia xícara de leite morno. Agora, a uma tigela maior, eu levo a esponja, que é essa mistura do fermento com açúcar e o leite, E adiciono também. Uma LOSCA de sopa de manteiga derretida. Mais meia xícara de leite morno. E um ovo levemente batido. Misturo bem. E adiciono uma xícara de farinha de trigo. Aos poucos, depois, eu vou adicionando mais duas xícaras de farinha. Quando a massa ainda estiver assim, bem líquida, Eu adiciono mais ou menos meia colher de chá de sal. Porque eu não gosto de deixar o sal entrar diretamente em contato com o fermento. Agora, vou adicionando aos poucos as outras duas xícaras de farinha. Se necessário, tu podes adicionar um pouquinho mais. Quando ficar muito pesado com uma colher de pau, eu vou usar a mão. E é sempre bom dar uma leve sovadinha em cima da bancada. Deixa a massa crescer por mais ou menos uma hora, em um lugar mais quentinho da cozinha, Até ela triplicar de tamanho. Então, uma hora, mais ou menos, dependendo da temperatura da tua cozinha. Eu vou fazer o recheio. Que vai mais um quarto de repolho, bem fininho, que depois eu vou refogar. E eu já deixei a água esquentando para cozinhar três ovos. Quando adicionar o repolho na frigideira, eu já tempero com um pouco de sal e pimenta. Porque isso vai fazer com que o repolho dê uma bela murchadinha. Quando ele estiver assim, eu posso adicionar os três ovos cozidos amassados com um garfo. Quando a massa tiver crescido o suficiente, treplicado de tamanho, Eu levo ela a uma superfície enfarinhada e faço uma minhocona de mais ou menos três dedos de largura. Separo as pecinhas e vou abrindo cada uma. Abra até ficar um círculo de mais ou menos... Assim, mais para menos ou para mais... De dez centímetros. Onde eu ponho uma colher de sopa do recheio. E vou fechando da maneira que for mais fácil de fechar. Levo os pãezinhos espaçadamente a uma forma grande com papel manteiga untado. Pincelo o topo dos pãezinhos com ovo batido e levo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 20 minutos. Em uma tigelinha eu misturo 300 gramas de nata ou creme de leite fresco com suco de limão, uma pitada de sal e erva doce fresca picadinha. O ideal seria endro fresco. Mas se não encontrares pela tua cidade, assim como eu não encontrei no Porto Alegre, pode usar erva doce. Borscht e pirogue são uma combinação fantástica. Demora um pouquinho? Demora. Mas o sabor dos dois juntos na boca, ainda mais no inverno, super quentinhos, uma delícia. Pocá. 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 Eu não estou imitando uma galinha. Pocá. É como você disse tchau. E antes disso, não se esqueçam, curtam esse vídeo porque está incrível. E eu adorei me vestir de camponesa russa. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Hum. Hum. Muito bom. Quero dizer, muito bom. Muito bom para vocês que se inscreveram agora no Gastronomismo. Se não, aperta ali embaixo. Tchau. 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 Tchau.